Um já foi, agora só faltam dois, dois joguinhos, 180 minutos apenas. É esse o tempo que os jogadores brasileiros terão para beliscar uma vaga para a Copa do Mundo. E todo mundo sabe, não é qualquer Copa, é a Copa, em casa, diante da nossa torcida. Quem acompanha a seleção brasileira diz que o grupo está praticamente fechado, que faltam três ou quatro nomes para fechar a lista. É maluquice e das grandes. Eu sei que tem gente que defende o grupo que foi formado nos últimos quatro anos, no caso aqui três, todo aquele bafafá, mas que me desculpem, eu não posso concordar com isso. Toda seleção, eu repito, toda seleção deveria ter uma cota para os jogadores que estiverem voando no momento da competição que será jogada. Quem é que vai estar arrebentando no Brasileirão, na Libertadores, nos finais das temporadas europeias, lá em maio ou junho do ano que vem? Quem são esses caras? Esses dois ou três ou quatro tem que estar na lista. E aí, amigo, pode ser quem for. Vartão, Everton Ribeiro, Hernani Brocador, quem for. Fechar o grupo mais de seis meses antes da Copa do Mundo é muito arriscado. Foi por causa disso, por exemplo, que o Neymar não jogou em 2010. Estourou no primeiro semestre, o grupo já estava fechado, não foi. E quando a gente precisou de alguém para mudar o jogo, para entrar voando contra a Holanda, não tinha. Ô, Filipão, faz aí a sua análise, escolhe uns 20, mas fique esperto. Daqui até a Copa, com certeza vai aparecer mais gente para ajudar a seleção brasileira. E ter no elenco alguém para chegar chegando vai fazer a diferença na Copa. Pode ter certeza, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.